Deixa Deus te ajudar Ele tem ouvido a tua oração Dê uma chance pra Jesus Ele não está na cruz Está viva e quer te abençoar Conta pra Ele onde está a tua dor Pra tudo Ele tem uma solução Agora estou a questão de tempo Ele está neste momento Intercedendo por você Deixa Deus te ajudar Entrega pra Ele o teu coração Olha e acredite, tenha fé Ele não muda, Ele é A solução pra tua vida Deixa Deus te ajudar Deixa Deus te ajudar Deixa Deus te ajudar Ele onde está a tua dor Pra tudo Ele tem Uma solução Agora é só uma questão de tempo Ele está neste momento Intercedendo por você Deixa Deus te ajudar 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 Entrega pra Ele o teu coração Olha e acredita Olha e acredite, tenha fé Ele não muda, Ele é A solução pra tua vida Olha e acredite, tenha fé Ele não muda, Ele é Ele não muda, Ele é A solução pra tua vida Olha e acredite, tenha fé Olha e acredite, tenha fé